Música 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 É só você chamar Que eu vou Por que você não vai embora Porque não me liberta Dessa paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa abrir o meu coração Mas tem que me prender Tem que ser possível Faça me deixar Amo por você Só pra ter alguém Que me serve ao seu disposto Puxa tudo de amor Amor Por que você não vai embora Porque não me liberta Dessa paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa abrir o meu coração Que não percebeu Mas tem que me prender Vai lá que eu quiser Só pra me deixar Amo por você Só pra ter alguém Que me serve ao seu disposto Puxa tudo de amor Mas tem que me perder o quê? Só pra me deixar logo por você Só pra ter alguém que me encerra o seu desforço Por um segundo de amor Mas tem que me perder o quê? Mas tem que ser o quê? Só pra me deixar logo por você Só pra ter alguém que me encerra o seu desforço Por um segundo de amor